Falar que usar uma lima C-Pilot é frescura, não necessariamente, né gente? É o seguinte, esse instrumento que às vezes você vai comprar, você pode falar Nossa, Fernanda, custa tanto, mas será que vale a pena? Por que eu vou pegar uma C-Pilot e não vou pegar outra lima? É o seguinte, a característica, quando vocês me veem falando em algum vídeo a respeito da C-Pilot é em função dessa resistência flexural maior que esse instrumento tem, ou seja, tem uma resistência maior à flambagem. Isso significa, você está fazendo uma força aqui, apical, de pressão apical, certo? Eu consigo transmitir uma determinada força maior para a ponta desse meu instrumento antes dele flambar simplesmente, do que alguns outros instrumentos. Essa característica, né, da C-Pilot, ela é devida a um tratamento, né, um endurecimento térmico da liga, da lima, e aí você tem essa característica bastante desejável se a gente está lidando ali com um dente que ele está difícil, tem canais curvos, atrésicos, eu preciso fazer uma ampliação anatômica progressiva, aí eu falo para você, né, vale a pena você ter um instrumento que é um instrumento que seria o mais recomendado, porque pode ser que ele represente para você aí, né, a diferença entre você, às vezes, conseguir terminar aquela manobra numa única sessão e já da sequência preparar o canal, finalizar aquele caso para o paciente de sessão única, eventualmente, ou enfim, ou ser bem sucedido naquela manobra, né, porque às vezes você vai usar um outro instrumento, você tenta, 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 fala, poxa, não desce, não dá pega, a lima não dá pega, por quê? Porque às vezes ela flamba antes de você conseguir, né, transmitir essa força que você está fazendo, essa pressão apical ali para a ponta do seu instrumento de maneira eficaz, certo, gente? Então, é um instrumento que ele tem um investimento, tem o custo dele, mas você tem essa entrega, né, de resultado, de performance nos casos, especialmente naqueles casos mais difíceis, e vou falar para você aqui com uma bagagem já de quase 20 anos, né, fazendo endodontia, é que quando você está, especialmente quando você está ali num caso difícil, né, naquele caso mais desafiador, o caso que te arranca quase os cabelos, é quem que você quer do seu lado, né, o que você sabe que funciona e que você confia, ou você quer testar, né, e ficar às vezes batendo, dando um ruim por conta de faca aí para ver se tem alguma outra coisa que vai funcionar ou não, tá certo? Pode ser que você fale, ah, Fernando, eu tenho outra lima aqui que eu uso, funciona também, está ótima para mim, show de bola, né, você que sabe aí o quanto que você confia no seu instrumento, o quanto que você vai forçar, porque daí são limas que eu acabo forçando, né, de uma determinada forma ali, além do que seria aquele mais rotineiro, mais seguro que a gente faz, e eles dão bastante conta do instrumento. Lembrando sempre, estou encarando um caso desse, e claro que eu estou trabalhando sempre com um instrumento novo, tá certo, gente? Grande abraço, um grande beijo, até a próxima! Tchau, tchau!